Crepuscular de Reinaldo Vieira Meia-noite da tarde, no poente, tela enorme de Deus, as pinceladas dadas a esmo pelo artista ingente são paisagens e zonas encantadas. Cala-se o bosque misteriosamente, não animam os pássaros, limbadas de ouro do sol às árvores curvadas, como que rezam fervorosamente. Para no ambiente uma madorra grata, e enquanto nos ocorre ida-aventura, desliza um ribeirinho em fio de prata, chora um penedo à sua margem quieta, e diz-se-ia daí que a linfa pura é o pranto da alma desse estranho aceta. www.poeteiro.com